O semestre está começando agora e a gente tem uma expectativa um pouco diferente, não é como todos os semestres. Nós passamos dois anos praticamente de pandemia e nesses dois anos nós tivemos três semestres que foram quase completamente em regime remoto. Semestre passado a gente já conseguiu retornar presencial, mas ainda havia várias restrições em relação à quantidade de alunos por aula, por grupos de aula prática e esse semestre essas restrições estão muito mais brandas segundo os protocolos do nosso estado. Então a gente tem a principal expectativa nossa, não é nem técnica, é ter essa proximidade com alunos novamente, que a pandemia deixou isso um pouco mais difícil. Então a gente está muito animado, os alunos estão muito animados e quer dizer, é uma alegria esse retorno presencial. É uma experiência muito nova porque eu acabei de sair do ensino médio, então para mim é tudo muito novo, tanto vim para a faculdade quanto começar a aula presencial, coisa que eu não tive no ano passado, então está sendo uma experiência muito nova, muito animadora. Então a recepção foi muito boa, me senti muito acolhido, a estrutura eu gostei muito, muito bonito o lugar, já fui na minha sala. E esse é meu segundo contato, mais próximo com a faculdade, a expectativa está muito alta, estou entrando no ciclo clínico agora, mas o contato com os pacientes eu estou esperando que seja ótimo. A expectativa desse semestre é estudar muito, aprender bastante, agora a gente já está na reta final e aproveitar tudo que a faculdade tem para oferecer para a gente. Uma sensação de esperança, de que as coisas estão normalizando e que virá mais oportunidades para a gente nesse ano que se inicia. Tchau. 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 Tchau.